Segundo a mitologia Tupi, Sumer foi um homem branco que havia habitado em meio aos índios antes da chegada dos portugueses. Ele teria ensinado a agricultura, a pescaria e aos indígenas a se organizarem socialmente. Sumer teve dois filhos, Tamandaré e Ari Conte. Devido aos seus caráteres antagonistas, ambos desenvolveram ódio mortal um pelo outro. Tamandaré era um pajé quando num dia ele fez uma fonte que inundou todo mundo. Tamandaré se salva da inundação junto com sua esposa, se abrigando no alto de uma palmeira. Após as águas baixarem, o casal teria dado origem ao povo Tupinambá.